Fala Alfredão, fala Jéssica! E aí, tudo bem com vocês? Galera, maravilhoso esse trabalho! Hoje começaremos Bioquímica, mais uma playlist, uma sequência de vídeos maravilhosos de forma curta, rápida e objetiva, porque eu sei o que você quer. Não quer perder tempo na frente do computador, então vem com a gente. Se inscreve aqui no canal para não perder nada, ativa o sininho, dá aquele like maravilhoso e o teu comentário. O que é que tu tá achando? Então, vem comigo, roda essa vinheta! Galera, vamos começar? Bioquímica. Bioquímica é o ramo da biologia que vai estudar a composição química dos organismos vivos. Olha aqui, ó. Bio, bio é o quê? Você, professor. Calma, eu sei que sou eu, mas bio é vida. E química? É muito bem química, então é a química dos seres vivos, beleza isso? Começaremos com as substâncias inorgânicas. Inorgânico é quem não tem carbono, isso de uma forma bem simples pra gente, beleza? A única exceção é o CO2, que tem carbono e é inorgânico. Começaremos com a molécula de água. Ela tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Você não pode esquecer isso. Cuidado pra não falar assim H2O, 2O, botando 2 oxigênio. Não, é H2O. Beleza isso? Tranquilo? Agora, quais são as características dessa molécula? As principais características dela são o quê? O oxigênio é um elemento de que família 6A? Muito bem, 6A. Então ele tem quantos 6 elétrons na última camada? 6. Isso aí. Então se ele tem 6 elétrons na última camada, ele tem essa organização aqui, ó. Pai eletrônico, pai eletrônico, 2 elétrons livres. Enquanto que o hidrogênio é um elemento de que família 1A? Muito bem, 1A. Então ele tem apenas um hidrogênio e um livre. Beleza isso? Tranquilo? Então esta organização aqui permite a esta molécula ter uma característica dela ser angular. Bilbil, por que angular? Porque esses pares eletrônicos aqui, dois elétrons livres, eles são estáveis. E ele não quer ninguém perto dele. Então ele faz o quê? Afasta os hidrogênios que chegaram. Deu pra entender a parada? No que ele afasta aqui, forma esse ângulozinho aqui. Por isso que ela é classificada como ângulo A. Agora, o oxigênio é um elemento muito eletronegativo. Então ele tende a puxar os elétrons pra perto dele. Se ele puxa os elétrons pra perto dele, os elétrons do hidrogênio migram aqui pra perto, gera nele uma nuvem eletrônica negativa. Porque tem muito elétron circulando aqui. Agora aqui embaixo, se o elétron saiu de perto do hidrogênio, ele tende a ficar o quê? Positivo. Isso caracteriza a molécula como polar. Deu pra entender essa parada? Tranquilo. Nesse primeiro vídeo eu queria apenas essa característica dessa molécula. Agora falaremos sobre a ligação de hidrogênio. Agora? Não, calma aí, o nosso vídeo é curtinho. Esse vídeo aqui já foi cumprida a sua missão. Quer saber mais sobre a ligação de hidrogênio? Quer entender mais a importância dela? E você sabia que a substância água não era pra ser líquida no nosso planeta? Pois é. Por que será que ela é líquida então? Então, antes de correr pro próximo vídeo, curte aqui a parada, se inscreve no canal, dá o teu like e por hoje é um K, é um B, é um Osso. Cabou-se! Parabéns. Maravil. Maravil. Obrigado.